Vamos ver mais um vídeo! E aí, tropinha! Chegamos! Chegamos! Tum, 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 tum! As mais baixinhas atrás, né? Dessa vez Eu não assumo esse B.O. de mais baixinha Nossa, ficou bom o enquadramento agora Eu posso, porque eu sou uma pessoa sabe que... A gente tá de mérito meu Por ter essa ideia Palmas pra Nicole E o que vamos fazer hoje, pequenininhas? Eu tô tentando introduzir o vídeo, Gabriel Escrita Então introduza Vai, vai traduzir Vai Oi gente, sou a Mari Oi gente, sou a Sophie Eu sou o Gabriel Escrimeu Eu sou a Mari Nicole Eu sou a Mari Emanuele E hoje estamos aqui pra gravar um vídeo super legal Que é Eu nunca pesado Roda a vinheta! Bom gente, no vídeo de hoje Estamos aqui com essa galera Quadratinha Quadratinha Eu acho que deu tudo certo pra Vinicius não ver Porque daí não ia em quadratinha Não ia em quadratinha Não ia em quadratinha Que bom que você não veio, Vinicius Ai gente, esse é o motivo pra fazer esse vídeo O Vinicius venda esse vídeo Mas enfim Antes de a gente ficar com você Vai deixando um like Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Pra não perder nenhum de novo E temos 5 vídeos por semana De segunda a sexta E seis horas Se você não pode perder nenhum E não esqueçam de seguir a gente Nosso Instagram Irmãs de Caliano Mariana Caliano Ponto Oficial Sofia Caliano E dessa galera toda Tá tudo na descrição Isso Gente, eu tô passada com elas falando Sincronia total São Leia a descrição A caixa postal também tá aqui Quem quiser mandar um vídeo Vou falar um negócio pra vocês Tô com medo desse vídeo, tá? O que? Por que, Gabi? Porque a gente gravou um vídeo Lá no Rio Não, problema nem comigo Porque a gente gravou um vídeo lá no Rio Ou nunca Essas aqui Eu fiquei Assustado Eu fiquei assustado Então No Rio Ó Não vale mentir, rapaziada E é só pergunta pesada Se você não me engano Só tem uma que é mais de boa A gente não Começa com essa, por favor Por isso que a minha nunca pesa não, né, galera? Entendi Então vai Então é isso, bora pro vídeo Bora Gente, então vamos lá para a primeira pergunta Calma aí que eu não abri o notas Vambora Primeira pergunta Eu nunca beijei na boca Um de cada vez fala Vai, começa com vocês aí Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu já Já, sim Eu já, tá Começou, começou Gente, eu não tô gostando desse vídeo Começou Com essas duas aí Gabriel já sim, tá, gente? Ele é mentiroso Você é mentiroso Mas eu também E Nicole também Já pode falar Eu sou a Nicole Eu sou a Nicole Eu nunca beijei na boca Gabriel não pode nem falar, tá Por que, Gabriel? Vocês mentiram ou não? No quê? Já mentiram ou não? Já mentiram ou não? Já mentiram ou não? Já mentiram Já mentiram Gabriel, você não pode nem mentir, sabe? Bora Próxima Segunda pergunta Já começaram como mentindo, né? Não é Segunda pergunta Eu não menti Essa não dá nem para mentir, né, gente? Eu nunca fiquei com gêmeos Eu nunca Eu nunca Eu já Eu já Mas ninguém eu não sei Porque é dizer que tem que ser ele É Só tem agente de gêmeos no mundo? É Tem mais Tem vários gêmeos no mundo Tem muitos gêmeos Ai ai, gente Terceira pergunta Eu nunca fiquei com ex amigo Nunca, né? Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Minhas amigas nem namoradas Você já Gabriel falou no off que já, tá? Gabriel já Eu já Eu já, então Quem mandou falar no off pra gente? Quem mandou falar no off? É, falou no off aqui E elas colocam o off aqui Exatamente Explano mesmo, gente Entendi Então vamos lá Próxima pergunta Eu não Eu nunca fiquei com mais de uma pessoa no dia Quero saber Eu também, quero saber Não é como eu ficar com um, três, duas Nunca? Nunca, né? Essa daqui Essa daqui Essa daqui Fofia Eu vou chamar a mãe Depois eu vou chamar a mãe de vocês aqui Eu já Eu também já Eu também já Eu quero saber, gente Eu nunca, gente Você nunca Você pode mentir Eu tô de olho nas suas duas aí, hein? Essa daqui É boa, hein, ó Vai Eu nunca Fiquei com alguém desta roda Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu nunca Eu já Eu já Eu já Isso aí, gente Elas são Sinceridade a tudo Já causou uma vez, hein? Vai Próxima pergunta Vai Eu nunca Eu nunca Fiquei com três em uma noite Já Nunca Vocês Calma, calma aí Calma aí Calma aí Ela falou eu já Ela falou eu já Sofia falou eu já Ela tossiu ali Ela falou eu já Pois é Eu já Eu já Cara, essas duas aí, cara Não dá com elas não Vocês Ele já Eu nunca Duas no máximo Vamos para a próxima Vamos para a próxima, né? Vamos para a próxima Eu também Não, eu tô aqui É um absurdo isso, cara Eu já e eu Próxima pergunta Eu nunca fiquei com o melhor amigo ou melhor amiga no caso? Eu nunca Eu nunca Real? Não Eu já Quem nunca, mãe? Acho que eu tenho a melhor amiga Anadoluí ali já Você nunca, né? Não Vai Gente, elas são muito tipo avançadas Ah, meu Deus Cara, tô de olho em vocês Vou começar a sair com vocês, cara Para ficar de olho Para eu sair Para ficar com mais uma pessoa no dia Prazer escola Que isso? Mentira, gente É mentira Recreio Só uma história para estudar, gente Pelo amor de Deus Não tem nem amigo na escola, gente Tururu Não é amigo mesmo Tem duas É, só com o Oxezinho, né? Próxima Eu nunca fiquei com irmão ou irmã de amigo Nossa Já 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 Não, eu nunca A Sofia já, né? Eu nunca A Sofia nesse vídeo Eu não, eu briguei Eu briguei, eu briguei, gente Nunca Nunca, gente Eu acho que já Eu acho que já Claro que já Claro que já Você não é amigo do Vinicius Eu sou amigo do Gabriel Eu sou amigo do Gabriel Mentira Entende Eu acho que gostei já, né? Ô, Tia Débora Depois vem cá É Essas duas aqui Eu não tô entendendo Mentira Essas duas Quê? Ah, tá Ah, ah Tô de olho Tô de olho Tô de olho Eu nunca fiquei com uma pessoa na frente de outra por vingança Nossa, por vingança Não, vingança não, mas por querer já Eu também já Por querer não Ah, tá Não, por vingança não Mas por falar Ah, a pessoa tá ali Eu vou fazer Eu vou ali Vingança de algo não Essas fofocas Essas fofocas Vai Então, essa é a última pergunta Gabriel, não Desculpa, mas... Vai, fala aí Eita, lá vem Eu nunca fiquei com uma pessoa pensando em outra Eu já Eu já Eu já Mas você vai fazer algo, gente Não 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 Onde eu fiz o que eu fiz? Pouquinho tempo Ai, que olho Entendeu? Muito pouco tempo Enfim, vamos começar o vídeo Nessa viagem ainda? Nessa viagem ainda Nessa? É Enfim, gente, é isso Deixa o like, se inscreva Eu... Eu percebi um clima de ciúmes aqui Não, não tem ciúmes Um clima meio... Como que eu falo? Temco, né? The Brothers and Sisters Eu não tô entendendo Nossa Eu também não Gabriel, tá apaixonado? Ou eu tô brincando? Tô apaixonado Tô brincando Eu não gostei desse vídeo Tô brincando, tô brincando Bora Gente, resolvemos botar mais duas perguntas O que a gente viu que o clima tá meio... Oxi Eu querendo finalizar o vídeo de elas, querendo gravar mais Então, fala aí Ó, vamos fazer mais duas, ó Eu nunca... Eu nunca tive vontade de sair correndo depois de um beijo Já Vontade de sair correndo? Já Minha filha, vontade de sair correndo? Não sei Que nunca mais zoa e nunca mais beba na minha vida Isso acontece sempre com ela Por isso que ela não me vê sempre Mas já, já aconteceu Já também, mas não sei sair correndo Mas eu acho que... Não sei se você se arrepender na hora e falar que nem é que eu tô fazendo na minha vida Real, real Que horas que você fala? Nossa, o que eu tô fazendo? Tu acorda no dia seguinte e fala Meu Deus! Não, eu tô fazendo no dia seguinte Que eu tava na minha filha num dia seguinte E o seguinte é o pior É o pior Porque você fica refletindo Pra quê? Tá ligado? E por que eu fiz isso, né? Assim, pra esse número Mas enfim, vai aí, vamos pra última fase Pra quê? Que eu já quero finalizar esse vídeo, hein? Quase que eu quero ir atrás. Cuidado. Vai, se eu faz a última meio... Vai. Você quer ver eu vou vir pra quem, né, amiga? Lá vem. Se eu nunca fiquei com a melhor amiga da minha crush, ou do meu crush. Eu já. Eu já. Quem? Você já? Tô na baracosa. Faz caralho. Aí, mano, ele também já. Acho que ele tava meijando, inclusive, com o meu irmão. Vamos finalizar o vídeo. Gabriel. Eu não pensei nessa pessoa. Nem eu. O que você pensou? Mano, não. Ah, sim, também. Eu não quero mais falar com ela. Enfim, é isso. Dá pra finalizar? Finaliza. Eu também não quero nadar com elas, não. Eu vou embora. Beijo. Eu não pensei nisso. Você pensou no que eu pensei? Eu pensei no que eu pensei. Gente, esse vídeo foi um pouco molhado demais. Mas eu pensei também nesse. Mas vamos finalizar o vídeo, né? Muito correto, eu achei. Vou deixando o like. Se inscreve aqui no canal. Para! Ativa o sininho. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.